De acordo com o deputado do PHS, Wilker Barreto, foram encontradas várias irregularidades nos contratos da Secretaria de Estado da Educação referentes à limpeza de piscinas de escolas. Para mesmo objetos e para mesmas escolas. Então, tem contrato que ganhou uma licitação para fazer a limpeza da escola X e o outro contrato para a mesma escola. E o que mais me assusta é o preço unitário. Ainda segundo o parlamentar, o valor definido no contrato é de quase 4 mil reais por piscina todo mês na capital e no interior, esse valor passa para mais de 5 mil reais. Wilker afirma que os valores estão mais de 10 vezes acima do praticado no mercado e cobra explicações da Seduc. Por isso da minha denúncia, certo? Porque na medida que empenhou, é um passo para liquidar. Como o meu interesse aqui é zelar pelo dinheiro do contribuinte, eu preciso denunciar antes que pague. Se é serviço continuado de governo anterior, por que que empenhou? Porque na medida que empenha, chancela, dá sua anuência. Obrigado. Obrigado. Obrigado.